Se vocês não acharem que está sendo resolvido, você tem que cobrar, você tem que cobrar. O nosso ministro disse 11 ministros, 11 ministros estão envolvidos com essa política aqui. O Silvio é o coordenador. Lá na base tem muita gente aqui cuidando. Vocês não podem deixar que o que nós fizemos aqui hoje não seja cumprido. Primeiro, Silvio, esse um bilhão que nós anunciamos tem que aparecer. Tem que aparecer, porque às vezes a gente anuncia um bilhão e esse bilhão demora para aparecer. Às vezes a gente insuma um compromisso e às vezes a gente não consegue cumpri-lo. E é importante vocês saberem, cobrem, cobrem, cobrem o Silvio todo dia. Manda o padre Júlio cobrar, manda os conselhos cobrar, porque se não cobrar, as coisas podem não acontecer. Então eu queria dizer para vocês que o dia de hoje, para mim, é muito feliz. É muito feliz, porque nós estamos tratando das pessoas mais vulneráveis nesse país. E eu espero que nesse meu governo eu tenha mais de três anos de mandato. Nesses três anos a gente possa consolidar a elaboração das políticas públicas que possa construir a casa. Júlio, eu vou lhe dizer uma coisa, casa nós temos projetos, casa nós temos dinheiro e casa nós poderemos tranquilamente fazer a casa.